Este é o castelo de Pitúni, que é a cidade mais antiga do Rio de Janeiro, e essa cidade tem um carnaval com curantes. É umas pessoas vestidas com pelo de carneiro, e eles ficam tocando sinos, que é muito tradicional, a gente vai ter uma apresentação aqui no castelo agora, e é bem legal, estamos posando com a foto, e é bem legal, e é bem legal, e é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.